Eu sempre falo pra vocês, um jogo ele nunca começa no apita do árbitro, ele começa bem antes. E dá pra dizer, quando o Atlético opta deixar seus principais jogadores em Curitiba viajar com as reservas, que o jogo contra o Palmeiras já começou. Cada trabalho desenvolvido pelo Paulo Turra, que vai ser o cara que ficou responsável por dar esses treinos, por administrar esses treinos, ele vai ter alguma influência no jogo. Que a gente naturalmente não vai saber, porque os treinos são fechados. Existe toda ali uma proteção pra que as informações não vazem. Mas o jogo contra o Ceará, eu também acho que é uma etapa importante dessa preparação. O Atlético, ele viaja com a equipe reserva, mas são reservas importantes. São reservas que dá até pra chamar de reservas de peso. E a gente tá pensando assim, o Atlético, ele vem num caminho positivo na temporada. Eu não acho que vai acontecer uma grande mudança pensando em time titular. Acredito o time que vem jogando. Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner, Hugo Moura, Fernandinho, Terence, Canóbio, Coelho e Pablo. Acho que é esse time que vai entrar em campo terça-feira contra o Palmeiras. Mas, dependendo de como for o jogo contra o Ceará, dependendo do jogo do Ceará ter ali uma grande atuação pontual, ter ali uma situação que a gente não tá esperando, jogadores que podem ganhar espaço, eu acho que a gente pode ter alguma mudança ali no planejamento. Acho que a gente pode ter um plano B, um plano C, um plano D desenvolvido a partir desse jogo contra o Ceará, dependendo da atuação dos jogadores, sabe? Então, eu trouxe aqui um top 5. Jogadores que eu acredito que vão estar nesse jogo contra o Ceará, porque a gente ainda não tem a lista também de relacionados, mas jogadores que eu acho que podem ganhar espaço, vêm jogando por onde ganhar espaço dentro desse elenco do Atlético, e quem sabe não ser uma peça importante ali, ou pra mudar um cenário, ou até mesmo pra começar o jogo contra o Palmeiras. A expectativa tá muito grande pra esse jogo lá da Arena da Baixada, o jogo de ida da semifinal da Libertadores, a segunda grande semifinal de Libertadores que o Atlético disputa na sua história. Então, vou mandar um abraço pros nossos patrocinadores, KTO, Evolução Pisos e United Gym, e a gente vai pra um top 5 aqui. Eu acho que tem muito valor, eu acho que os nomes que vão ser citados aqui, a gente tinha que ter até um certo orgulho do nosso banco de reserva estar produzindo tanta qualidade. Show de bola? E eu vou começar com o número 5, um jogador que eu acho que pode surpreender, mas eu não sei se o nível é muito alto pra ele desse jogo contra o Palmeiras. Mas já foi muito bem no jogo do Campeonato Brasileiro, que é o atacante Romulo. Romulo deve ser titular contra o Ceará, e o Romulo, no jogo do Campeonato Brasileiro, ele fez uma função muito legal, que era um Romulo de ponta direita, recompondo, incomodando, naquele lado quando o Piqueires descia, quando o Dudu, que atuou muito pelaquela zona, se concentrava ali bem aberto, sabe? O trabalho do Romulo pra proteger o Orelha lá naquele jogo foi bem importante, e foi um cara muito importante também na hora da transição. Foi um cara muito importante também na hora de tirar o time lá de trás, porque é um cara de imposição física, então consegue ali na corrida superar uma pressão, uma perseguição bem feita dos jogadores, sabe? É um Romulo também que tem capacidade de entrar na área pra atacar as costas do lateral. Se tu para pra pensar, o Romulo é um jogador que, naquele momento ali contra o Palmeiras, ele desembaralha um jogo que tava muito apertado pro Atlético. Porque é o Romulo que alcança o cruzamento do Abner, toca pra dentro pro Vitor Roque completar pro gol. E é o Romulo que finaliza, é o Romulo que finaliza bem aberto, dando bastante amplitude, no lance do pênalti que o Vitor Boiânia acaba fazendo gol. Então é um Romulo assim que já se provou capaz. Entrou um pouquinho mal nos jogos contra os estudiantes, então por isso minha dúvida. Mas, por exemplo, fez o gol da classificação contra o Libertar. E a gente tem que levar em consideração que o Romulo atua por esse lado direito. É um lado direito onde o Canóbio vem deixando a desejar um pouquinho. Então pode ser uma alternativa ali pro segundo tempo, se o Canóbio se mantiver nessas atuações de um nível menor. Número 4, Vitor Bueno. Vocês sabem que eu sou fã do Bubu aqui, cara. Acho o Vitor Bueno um jogador extremamente inteligente, sabe? Num meio-campo que falta criatividade, e realmente falta. O Atlético é um time que constrói muito bem pelos lados, mas pela faixa central, em vários momentos carece de um jogo mais construtivo, sabe? Mesmo com a chegada do Fernandinho, a chave ainda não mudou. Essa perspectiva do meio-campo do Atlético ainda não mudou. Muitos torcedores pensam, ah, por que não 4-4-2 com o Vitor Bueno, com o Fernandinho e com o Terence. Acho que concentra muito o jogo na zona central, mas, por exemplo, se for o Vitor Bueno jogando pelo lado direito, trazendo o jogo pra dentro, vejo o Vitor Bueno, ao longo da temporada, tendo colaborado mais que o Canóbio. O Vitor Bueno, ele tem um toque ali em jogos fundamentais pro Atlético na temporada, inclusive também contra o próprio Palmeiras. E é um jogador que sempre atua e leva perigo. Foi assim contra, sei lá, São Paulo, foi assim contra Bragantino. E é um Vitor Bueno, foi assim contra Curitiba, foi um Vitor Bueno, assim, de uma temporada surpreendente, porque ele é muito consistente. É um jogador, obviamente, de chegada na área, de finalização, mas é um cara que também recompõe bem no meio-campo, gera um bom volume ali no meio-campo. Não é um cara só focado em ir pra frente, é um cara competitivo. Me surpreendeu muito essa postura do Vitor Bueno. Alguns torcedores ainda pegam no pé dele por ele ser assim, assado, mas me surpreendeu demais a postura do Vitor Bueno. Vou te falar que eu cada vez mais compro a ideia de Vitor Bueno como segundo volante, porque é o cara que pressiona, incomoda, marca bem, e é um cara que sai rápido, é um cara que, nessa transição, protege bem o jogo, sabe? Não é fácil desarmar o Vitor Bueno, e repito, eu sempre chegando bem na frente. Então, se em algum momento a gente precisar construir mais quanto Palmeiras, eu vejo o Vitor Bueno como uma boa opção. Número 3, o Eric. O Eric, eu tenho uma dúvida se ele realmente vai pro jogo, porque, assim, cada vez mais eu vejo o Eric como um titular. O Hugo Moura é um cara muito querido pela torcida, mas eu sinto que o Eric vem ganhando esse espaço, eu sinto que o Eric vem cada vez se consolidando mais, como um nome que oferece muita proteção à área, um nome que oferece muita proteção à área, sabe? Um cara que vai e volta, tem essa capacidade de transição, tem essa capacidade de infiltrar, coisa que, por exemplo, o Hugo Moura não tem. Uma noção de cobertura muito boa, uma noção de proteção à área muito boa, tem um índice de disputa muito bom, e pra um time que sofre na bola aérea, e o Palmeiras é um bom time na bola aérea, assim como o Ceará, o Eric, ele tem quase o dobro dos índices do Hugo Moura. O Eric é um volante que protege muito bem esse jogo aéreo, tem uma impulsão muito boa, e até na bola aérea é ofensiva, levou perigo, por exemplo, contra o Flamengo. Então, acho que o Eric, ele vem pedindo passagem de maneira considerável, de maneira considerável, e eu quero muito ver se o jogo acontecerá. Vai ser importante a posição física do Eric, a capacidade de disputa do Eric. Número 2, Vitinho. Vitinho é um jogador que até agora ele não marcou gols com a camisa do Atlético, mas dentro de mim ainda diz que aquele Vitinho finalizador, ele não morreu. Aquele Vitinho terrível que consegue resolver o jogo numa bola, trazendo o jogo pra dentro e finalizando. Isso vai ser muito importante contra o Ceará, isso vai ser muito importante contra o Palmeiras, isso vai ser importante em todos os momentos o Vitinho recuperar esse perfil. Porque o Atlético é um time que ataca menos, o Atlético é um time que não necessariamente está a todo momento no campo ofensivo. O Atlético, em vários momentos, é o time que recua e ataca espaço. E por isso você precisa ser certeiro, porque seus ataques são diretos, porque seus ataques são objetivos. Não é aquela bola que vai cruzar e o Atlético vai gerar 15, 20 chances no jogo. Muito pelo contrário. Vai ser um Atlético de 1, 2, 3 chances. E quando o Atlético não aproveita essas chances, o jogo contra o América Mineiro deixou isso muito claro. É um Atlético que acaba ficando muito exposto. Então, gostaria muito de ver com o Ed pela direita, Vitinho pela esquerda, sim, no jogo contra o Palmeiras. E pra terminar, acho que o número 1 é bem óbvio. O número 1 é um cara que, assim, já deveria ser titular, um nome que vem, pelo menos, me impactando muito positivamente. Eu acredito que impactando vocês também muito positivamente, que é o Vitor Roque. Outro que foi muito bem no jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Ofereceu uma capacidade absurda de disputa ali. A todo momento competindo, a todo momento sendo um cara decisivo. Entrega muito essa questão de ser um personagem decisivo. Acho que o Atlético ainda sente falta de ter esse cara decidindo os jogos. E, assim, contra o Ceará, já deixo claro, não adianta ficar metendo bola pro Vitor Roque e disputar no alto com o Messias e o Luiz Otávio, que não tem chance nenhuma. Mas se ele pegar a bola em progressão tanto contra o Ceará, tanto contra o Palmeiras, eu acho que vai ser um garoto que vai levar muito, 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 muito trabalho. Muito, 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 muito perigo. É o nosso diferencial. O que que todos os times do Brasil não tem, o Atlético tem? É o Vitor Roque. Os outros jogadores podem até ser comparáveis. O Palmeiras até tem. O Hendrick. Só que o Hendrick ainda não tá no principal. Então, assim, o jogo de sábado eu vou ficar muito de olho em qualquer nome. Em qualquer nome que possa se destacar e possa ser útil no confronto mais importante dos últimos anos do Clube Atletico Paraná. Esse jogo contra o Palmeiras ele precisa ser lidado como um jogo que a gente vai precisar jogar muita bola pra passar. É o atual bicampeão da competição. Mas não que isso seja impossível. Valeu? Tamo junto. É nóis. Forte abraço.